Noções de nefrologia e conceito de doença renal crônica Olá, tudo bem? Eu sou o Kidney. Eu vim aqui te esclarecer algumas dúvidas, certo? Você sabe o que é um rim? Ele é um órgão que temos dentro do corpo, de formato de feijão, e normalmente temos dois deles. E pra que serve? As principais funções são Filtra o sangue e elimina as sujeiras do nosso corpo pela urina. Mantenha o equilíbrio de água para não ter inchaço e aumento da pressão. Produz alguns hormônios e regula a quantidade de cálcio no nosso corpo, deixando nossos ossos fortes e saudáveis. E tem alguma especialidade médica que cuida do rim? Sim, a nefrologia. Eu sou um nefrologista. E o que esse nefrologista faz, afinal? Ele ajuda a prevenir doenças nos rins. Faz o diagnóstico e tratamento de pressão alta, infecção urinária, pedras ou cistos nos rins, doença renal crônica e outras. Pode fazer também diálise e transplante desse órgão. Falando em doença renal crônica, o que é isso? Bem, é uma doença em que os rins são destruídos lentamente, o que faz com que ele diminua seu funcionamento. Se não for tratado a tempo, pode levar até a morte. É verdade que a maioria dos doentes renais crônicos não sentem nada? Esse é o problema. No começo, quase não tem sintomas, o que chamamos de assintomática. Só vão aparecer com o tempo, quando a doença está avançada. Os sintomas que podem aparecer não são característicos dessa doença. Pode apresentar aumento da necessidade de urinar à noite, mal-estar, fraqueza, palidez, inchaço, coceira, dificuldade para dormir e para se concentrar, sonolência, enjôos pela manhã, vômitos, mal hálito com cheiro de peixe ou urina, não ter vontade de comer, dor nos ossos, desorientação e tremores. Pode ter também pressão alta, AVC, anemia, desnutrição e problemas no coração. Então, como eu sei se estou doente? A Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda que, a partir dos 40 anos, você procure fazer uma consulta todo ano com um médico para ele te pedir exames de sangue e de urina, principalmente para aqueles que têm diabetes, pressão alta, história familiar de problemas renais e pedra nos rins. Então, como eu vou saber se posso ter a doença? As pessoas que possuem risco de ter a doença renal crônica são idosos, pessoas com pressão alta, diabéticos, obesos, pessoas com problemas no coração e de circulação, história da doença na família, fumantes e o uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, que danificam os rins. Atenção e a doença renal crônica são idosos, mas com pressão alta, diabéticos,